Chegando nesse momento a polícia e também o Instituto de Criminalística. Eles vão iniciar o trabalho aqui, eles estão parando as viaturas aqui diante da Galeria Metrópole. Esse rapaz de braço engessado da Atena é o que estava com a Janaína no momento que ela caiu. Ele vai contar para a polícia o que aconteceu naquela noite para que ela desabasse. Primeiro de uma laje caindo no piso do terceiro andar e depois aqui na calçada da Galeria. Ele está acompanhado do advogado e aqui nessa viatura de trás os policiais do Instituto de Criminalística. Lembrando que esse rapaz não é tratado como suspeito, ele é apenas investigado porque a polícia ainda não tem uma explicação do que realmente aconteceu naquele dia. Obviamente ele deve colaborar com o trabalho. Vai colaborar, está colaborando, está esclarecendo todos os fatos, como ocorreu o acidente. Mas é que ele fica muito transtornado, fica mexido com isso. É uma coisa que realmente chateou muito e abala a pessoa. Então ele não gostaria de falar no momento. Então eu agradeço a atenção. A gente percebe ali um ferimento na orelha que está descrito na versão dele, também ali no braço, o braço engessado. Lembrando que ele é tratado pela polícia como uma testemunha, não é tratado como suspeito. É a pessoa que apenas estava com a Janaína, a última pessoa que estava com a Janaína, antes dela cair da parte de cima da galeria do terceiro andar. E ele vai explicar o que aconteceu. Essa reconstituição está sendo realizada justamente para esclarecer o que aconteceu naquele dia, porque até agora não está clara a dinâmica dos fatos até que a Janaína desabasse do terceiro andar. E cá está a calçada da galeria da Atena. Olha, esse aí é o delegado do caso, Osvani Zaneta. Vamos até ali ver se ele dá uma palavra rapidinho. Agora, com essa perícia de hoje, nós vamos pegar a versão detalhada do rapaz que está sendo investigado, que estava com a menina na Noite dos Fatos, e ele vai contar detalhadamente o que aconteceu. Desde quando eles saíram da festa, subiram as escadas, pularam grades e o que aconteceu. Então ele vai ter que dar todos os detalhes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.